No primeiro teste de 2020 e último antes do europeu, Portugal deixou uma marca positiva no país vizinho ao conquistar o segundo lugar na edição 45 do torneio internacional de Espanha. Para além dos anfitriões e da equipa lusa, também a Polónia e a Rússia estavam em prova. No jogo inaugural, Portugal mediu forças com a seleção da casa e até entrou melhor na partida com Fábio Magalhães a inaugurar o marcador e Pedro Portela a aumentar a vantagem para dois golos sem resposta. Perto dos 10 minutos do jogo, Portugal mantinha a liderança com 3 golos de vantagem, mas a turma espanhola orientada por Jordi Ribeira foi conseguindo recuperar, muito graças à exibição inspirada de Pérez de Vargas. Até ao intervalo, a Espanha conseguiu passar pela primeira vez para a frente do resultado, até Portugal empatar a 17 golos, uma igualdade que se verificou no final dos primeiros 30 minutos. No segundo tempo, o equilíbrio manteve-se, mas não por muito tempo, já que os espanhóis conseguiram chegar aos 3 golos de diferença e quando não era Pérez de Vargas, era Rodrigo Corrales a manter a baliza bem guardada. No final da partida, 30-25 favorável à seleção espanhola, Portugal arrancou assim a competição com uma derrota frente à equipa organizadora. O segundo encontro da seleção nacional foi bem diferente do primeiro, desta vez com uma vitória frente à Rússia, que até conseguiu um parcial de 5-0 no início da partida, encetado por Timur Dibirov. A recuperação lusa apareceu aos poucos e perto dos 20 minutos o marcador registava 10-7, favorável aos russos. A partir daí foram 10 minutos infernais no pavilhão Vicente e Trueba, em Santander, com Portugal a conseguir um parcial de 7-0, que virou completamente as contas no marcador e que permitiu aos lusos saírem para o intervalo a vencer por 11-13. Na segunda parte, Portugal manteve o controle do encontro e perto dos 40 minutos vencia por 16-19, mas o empate acabou mesmo por surgir perto dos minutos finais. Humberto Gomes virou herói na reta final do encontro ao negar um golo em contra-ataque à formação russa, que deu mote para a vitória de Portugal, que ficou sentenciada em 25-27. O último teste para a seleção nacional no torneio foi contra a Polónia e no final o desfecho foi mais uma vitória, esta por uma margem bem mais dilatada. Foi, no entanto, a formação polaca a entrar mais forte com dois parciais que garantiram a liderança no marcador, mas Portugal demorou apenas 15 minutos a recuperar, chegando assim ao empate pela primeira vez a meio da primeira parte. Mais tarde, a turma lusa conseguiu passar para a liderança e chegou ao intervalo a vencer por uma margem de dois golos, 18-16. Já na segunda parte, Portugal arrancou com um parcial avassalador de seis golos, chegando ao 26-19 aos 45 minutos, uma margem bastante confortável para a formação de Paulo Pereira. No final, 34-27 para Portugal para carimbar a segunda vitória no torneio e o segundo lugar na competição apenas atrás da Espanha, que venceu os três jogos. O pódio ficou completo com a Rússia, já a Polónia terminou na última posição. Agora, segue-se a tão esperada participação no Europeu de 2020, Portugal seguirá para Trondheim, na Noruega, no dia 8 de janeiro. Legenda Adriana Zanotto